Em uma cerimônia solene realizada na noite desta quarta-feira, a Associação Empresarial de Rolim de Moura, a CIRM, deu as boas-vindas à sua nova diretoria, eleita em 28 de abril de 2023. O evento, que contou com a presença de empresários, autoridades locais e líderes comunitários, marcou o início de um novo capítulo para a CIRM e para o setor empresarial da região. É uma grande responsabilidade, é uma entidade que tem uma representatividade dentro do estado de Rondônia e o que dá um pouquinho mais de segurança é o fato de saber que, enquanto associação, nós temos uma diretoria. Então, eu não sou presidente sozinha, tem toda uma diretoria e as demandas, elas sempre são discutidas, são consideradas pela diretoria como um todo. Então, nós temos alguns diretores que permanecem. Esses diretores novos também são pessoas que são extremamente comprometidas, um trabalho muito bonito dentro da nossa cidade. Então, não tenho dúvida de que vão somar e que vão ser ótimos diretores para a nossa entidade. O sentimento é de gratidão, né? Nós passamos aí três anos nessa gestão, presidir ela com muito carinho, com muita responsabilidade. É um cargo que a gente tem que cuidar muito, porque nós estamos todos os dias à frente de uma empresa que cuida de muitas empresas aqui em Rondônia de Moura. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas uma gratificação também. Além da presidente, os demais membros da diretoria executiva também tomaram posse em suas respectivas posições, formando uma equipe diversificada e experiente, pronta para enfrentar os desafios e explorar as oportunidades que se apresentarem. A nova diretoria da CIRM é composta por empresários de diferentes segmentos, que trazem consigo conhecimento e experiência para contribuir com o crescimento e o fortalecimento do setor empresarial local. Eu represento a 3A Auto Center, eu faço parte do Conselho Deliberativo. E aí a gente foi, o pessoal me ligou da diretoria e me fez o convite para fazer parte da nova chapa. A expectativa é fazer com que o nosso comércio sempre esteja focado, com bastante fomento, trazer movimento para as empresas, porque todo mundo ganha, com um comércio bem movimentado, toda classe ganha, né? Tanto a classe empresarial, a classe trabalhadora, os impostos correm, o dinheiro corre, circula, a economia fica aquecida. Então, isso é bom para todo mundo. O evento, que aconteceu em um elegante salão de eventos, reuniu membros da associação, líderes empresariais e autoridades locais. O evento, que aconteceu em um elegante salão de eventos, reuniu membros da associação, líderes empresariais e autoridades locais. O evento, que aconteceu em um elegante salão de eventos, reuniu membros da associação, líderes empresariais e autoridades locais.